Música Bom, na realidade o nosso pronunciamento na tribuna hoje foi levando uma notícia positiva para a região leste, principalmente para os moradores do Sermerville, Bilapuela e do Flor de Língues. Uma demanda antiga nossa de vereador, deu de 2009, a gente tem lutado para construir uma escola municipal aí na região. E hoje saiu no edital, já tem uma empresa vencedora que vai construir aquela escola municipal que terá 12 salas para poder atender o Sermerville, Bilapuela, o Flor de Língues e aquela região. Então a gente fica muito feliz porque eu sou morador aí naquela região e já vi muitas crianças com a vida cefada ao atravessar a BR-060 para estudar Jardim Envolada, no Tesouro e no Santo Antônio. Então você morador do Sermerville e aí de Bilapuela e do Campos Elíseos vai ter agora a escola municipal na nossa região, aí no seu bairro. Música 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 Música